Música Música Felicidade é a coca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra barrigar, pra barrigar Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E aposta Por vida Aposta na mão Eu quero Vamos gritar É gol, é gol, é gol